Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades da minha flor Eu tô voltando pro mato, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, as festinhas da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boate não combinam com vaqueiro Eu sou pinhão, sou roceiro, sou brejeiro Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha vida Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades da minha flor Adeus capital, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, as festinhas da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boate não combinam com vaqueiro Eu sou roceiro, sou madudo, sou brejeiro Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha vida Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades da minha flor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades da minha flor Ele tá fazendo viola O Raquel que apoiou de graça O viola O raquel que apoiou, anh o vela Me deu saudade do gato, antes da minha flor Eu vou voltar pra vaqueijada, mulher da minha flor